Fala pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês todos os detalhes e as configurações iniciais da KS0 Ultra. Já dá para ver que eu já deixei a minha rig de GPU desligada, porque eu vou ter que também usar um cabo de rede dela para fazer a ligação. E que nos dias de hoje não está valendo a pena deixar a placa de vídeo ligada para fazer mineração de criptomoedas para quem paga a energia do próprio bolso. Então para a gente continuar a minerar, a gente tem que encontrar outras soluções mais eficientes para fazer essa mineração. E uma delas são essas ASICs portátiles, as HomeMining, e eu vou falar para vocês hoje da KS0 Ultra. Vamos lá? Então vamos falar aqui da KS0 Ultra. Essa máquina bem pequenininha, bem eficiente, ela consome apenas 100 watts de energia. A gente já vai mostrar para vocês os cálculos de rentabilidade, inclusive. Ele até pede que aqui fica muito quente, é bom não deixar a mão em contato. Dá para colocar uma fan aqui em cima de 120mm, mas tem que adaptar a energia dela. Não vem com conectorzinho, é o que falta também. Quem sabe a gente faz depois aí uma gambiarra. E ela vem com duas fanzinhas aqui embaixo também para ajudar a refrigeração. Essas fanzinhas empurram o ar aqui para dentro do sistema dela e saem aqui por cima. Então quando colocar uma fan de 120mm, essas fans normais que a gente usa em computador, em rig de mineração, tem que ser uma fan que faça a função de exaustor e não que empurre o ar para não virar um turbulhão de ar lá dentro. A gente tem que extrair esse ar quente que o ar quente que sobe. E acompanhando ela, a gente tem aqui a fonte de 100 watts de energia, até 120 na verdade, para ficar um pouquinho de folga, mas é uma fonte genérica da marca aqui da Rankay. Mas dá para o gasto para fazer a mineração de 400 giga hash. Eu já estou dando uma estudada sobre os overclock, os firmwares de overclock que dá para fazer, os gratuitos e os pagos, para a gente poder modificar essa ASIC de mineração compacta aqui. Mas aparentemente, pelos cálculos do pessoal, não vale nenhum tipo de overclock, porque ela vai ficar menos eficiente. Ou seja, ela vai produzir menos por cada watt consumido. Então, para quem paga energia, aparentemente, nenhum overclock é eficaz. E para fazer a ligação dela, simplesmente a gente vai conectar o cabo de energia aqui e vai conectar o cabo de rede aqui e acabou. Essa USB não se utiliza por enquanto, só para alguns tipos de problemas. Se vier a brincar o firmwares e você tem que fazer um recover por lá, mas para a gente, para o usuário médio, não vamos utilizá-lo. Pronto, já conectei o cabo de rede e o cabo de energia e já deixei ela aqui no cantinho provisório, perto da rig de placa de vídeo, porque eu estou utilizando o cabo de rede daquela rig. Então, ela vai ficar ali provisoriamente para a gente fazer as configurações. Mas antes disso, vamos dar uma olhada no preço que ela está saindo hoje, no dia de hoje. A gente pode entrar aqui no nosso site bernacripto.com.br. Vamos vir aqui no menu ASIC, esse primeiro menu. Você pode me chamar pelo WhatsApp, é o número comercial para atendimento apenas para a venda de ASIC. Você vai falar diretamente comigo. Dúvidas de mineração, a gente tem o nosso canal no Discord lá. Então, hoje no dia, KS0 Ultra mais a fonte. A gente já vai entregar com a fonte, fazendo 400 GB ou 0,4 TB. Consumo de 100 watts, ela tem uma melhor eficiência entre todas as outras mineradoras. A disponibilidade temos no estoque e hoje ela sai 620 dólares ou mais ou menos 3.387 reais. A gente aceita pagamento em USDT, ou seja, em dólar. E esse valor em reais, você vai fazer a conversão aqui automática. Essa conversão muda a cada 30 minutos pelo Google Finance. Se você quiser nos pagar via Pix, é mais fácil fazer um Pix para Binance e depois fazer o pagamento em USDT para a gente. Mas pode me chamar lá no WhatsApp que eu tiro todas as dúvidas. A rentabilidade dela está saindo mais ou menos 4 caspas por dia, que dá aí seus 0,68 centavos na cotação de hoje. Lembrando mais uma vez, a rentabilidade mensal dela são 118 caspas mais ou menos, que vai dar aí em torno de 20 dólares ou quase aí seus 100 reais de produção. Então pronto, tudo explicado, o preço e o cálculo de rentabilidade dela, vamos fazer a configuração inicial. Lembrando que você pode minerar com ela em qualquer pool de mineração. Você pode minerar solo com ela, coisa que eu estou testando inclusive com alguns membros do canal. A gente está fazendo Lottery Mine com ela, que é muito mais chance de você quebrar um bloco solo do que com os BTX e outros mineradores de Bitcoin que a gente já falou aqui no canal. Ou também você pode minerar na NiceHash e receber em Bitcoin. Isso fica um para um próximo vídeo para vocês. Mas vamos fazer a configuração inicial, porque já estou vendo que ela está piscando. Significa que ela já está minerando para a carteira do desenvolvedor. Eu resetei ela, dei uma estudada nela, não pude trazer o vídeo de ontem. Mas para falar para vocês com propriedade, eu tirei todas as dúvidas que eu tinha para mexer com a KS0 Ultra. E a gente vai fazer a configuração inicial agora. Para isso, o primeiro link na descrição vai ser o link próprio da IceRiver.io, que é o link oficial da IceRiver. A gente vai baixar esse programinha chamado Batch Processing Tool. Em English Download, ou se você é chinês, você pode baixar a versão chinesa. Eu já tenho aqui na minha máquina, vou abrir ele aqui. Já descompactei, então a gente vai abrir esse programinha. Antes de mais nada, não vai aparecer nada aqui para você. Você precisa vir em Settings e no IP Range Editor. A gente vai adicionar um range, uma possibilidade de procura na nossa máscara de rede. Aqui, o meu subnet é 192.168.1. Aí depois vem o IP de cada máquina. Então eu já vou deixar desse selecionado, essa forma. Se a sua placa de rede está configurada para 192.168.0, você coloca aí. Ou 10.1.1.1.1 também. Você vai ter que verificar nas configurações de rede. Pode me chamar que depois eu te ajudo. Beleza, vai procurar do 1 até o 254, que são os máximos IPs que tem disponível nas interfaces de rede. Depois que você fez essa configuração, a gente pode apertar no botão Scan. Ele vai procurar todas as placas disponíveis. E ó, encontrou aqui um range de IP e já está aqui ó, final 46. Dá para ver que ele puxa todas as informações. Mas esse programa que eu quero mostrar para vocês é só para encontrar o IP. Porque para mexer nele é muito ruim. É bem interessante que você tem várias máquinas na Ice River. Você pode setar flagsheet, ou seja, você seta a worker name, a carteira e as pools de mineração de uma vez só. Mas como a gente vai mexer em uma máquina, vamos clicar aqui no IP que a gente vai abrir o navegador dessa máquina. E agora a gente abrindo o navegador, que a gente reconheceu que o final é .46. O nome é admin e a senha é de 1 a 8. Vamos dar o login. Beleza, estamos conectados dentro da máquina. Aqui dá para ver que previamente, como o desenvolvedor já deixou configurado para o wallet dele, está conectada. Já está fazendo o hash para a pool que ele escolheu, que é a Rumpum. A gente vai mudar isso tudo aqui. Antes de a gente começar a fazer a configuração da nossa KS0, vamos fazer o upgrade de firmware, que é muito interessante. Eu já até deixei ela na versão original, que é a underline 14. Vamos vir aqui na aba firmware upgrade e vamos selecionar o arquivo que a gente vai baixar desse site, que vai ser o segundo link também na descrição. É só procurar pela Ice River KS0 Ultra. Está aqui exatamente. Foi lançada dia 6 de julho de 2024. Vamos fazer um download. Está aqui o download. Vamos fazer a abertura e verificar que tem aqui o .bgz, que é o arquivo de firmware. Agora a gente pode voltar lá na página e vamos procurar para fazer o firmware upgrade. Beleza, coloquei certinho e fazer o update. E esperar fazer toda a atualização do firmware dessa máquina. Pronto, instalado o novo firmware. A gente vai ver aqui embaixo de 14, vai vir para 15, dá um ok aqui e a gente já vai ver o firmware mudado. Ainda está underline 14. Vamos ver se a máquina reiniciou. Quando a gente aperta a home aqui, se não deu nada, está em vermelho. Não dá para ver direito aqui. Vamos colocar, está em vermelhinho. Já está em verdinho. Quando começar a piscar, a máquina rebutou com sucesso para a gente poder mexer nas configurações dela. Aí, começou a piscar. Vamos voltar para a nossa tela e dar um tentar novamente, que a gente já vai abrir o site dela aqui. Como faz um tempinho que não abriu, é até interessante a gente deixar aquele programa aberto. Eu vou dar outro scan para ver que ela já foi para o 47. Dá uma olhada aqui. De 46, ela foi para 47. Foi até bom deixar. Já mostrou que é um novo site. Então, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, a gente está aqui na 48. Dá para fazer o seguinte. Se você não quiser que toda hora fique mudando o IP, primeiro vamos lá, então, em IP Settings. Só para confirmar, já está na versão 15 aqui embaixo. E vamos colocar aqui numa versão estática. Deixar em 47 e beleza. Somente faça isso. Tira de DHCP, que é o que o seu roteador define para ela e deixa na estática para você não perder esse IP. Beleza? Pode salvar. Está pronto. Sempre vai ser o final 47 da sua máquina. Pronto. Depois de reiniciado, sempre que fizer as configurações, ela vai reiniciar. Ficou verdinho o LED, está funcionando. Se a gente for aqui em Home, a gente vai ver, mais uma vez, está minerando lá para a carteira do desenvolvedor. E com as duas fãs embaixo desligadas. A gente vai ter que ligar elas aqui. Então, vamos lá, né? Mining Settings. Vamos colocar agora o endereço e a carteira de mineração. Eu gosto de utilizar Hero Miners porque tem uma pool, tem um node aqui diretamente no Brasil. Então, fica mais fácil para a gente configurar. A gente vai ter que pegar o endereço do Brasil, mas fique atento à dica. Aqui, eles já dão direto à porta 1210. A porta 1210 é uma dificuldade muito alta para as KS-5, KS-3, KS-5. A gente tem que pegar a porta 127, que aqui já está falando que é para KS-0 Pro e a Ultra. Então, vamos copiar esse endereço e não copiar o 1210. Aqui já foi tudo, mas não tem problema. Vamos colocar, então, depois de extrato, mais TCP, dois pontos, barra, barra. Aí, a gente vai colocar o nosso aqui, 2.1207. Não precisa dar backup por enquanto. Depois, vocês podem colocar de outros. Eu quero colocar apenas de um para a gente ver como vai ficar a configuração. E pegar a minha carteira teste, que eu gosto de fazer aqui, e deixar na wallet, barra, worker. Mas é bem engraçado que eles deixam aqui a wallet, barra, worker. Mas a gente sabe, vindo de mineração de GPU e de CPU, que o worker, ou seja, o nome da rig, ou o nome do dispositivo que está minerando, é com ponto depois da wallet, né? Então, a gente vai vir aqui, aperta a end no final do seu teclado para digitar ponto. E a gente pode colocar aqui, ó, KS-0 Berna. Vamos escrever assim, dessa maneira. Dá um save. Beleza, salvou. E aqui na porcentagem da fan, vamos colocar em 75% pelo menos. Vamos verificar a temperatura. Hoje está um dia bem frio, então acredito que a temperatura vai ficar legal. Mas em locais mais quentes, deixa 100% que essa fan é muito barata. Então, deixa ela atorando aí, fazendo a ventilação. Porque se queimar, depois você troca a fanzinha e não troca uma hashboard. Beleza? Vamos salvar tudo. E vamos verificar lá no home se ela já vai começar a conectar. Aqui, pelo visto, já está conectado. Já deu uma diff. Vamos voltar aqui na Hero Miners. A gente pode vir aqui pela AppStream. Você provavelmente vai estar vendo aqui a Static. Vem aqui pela AppStream e dá para ver que ela já se conectou e já está mandando os shares. Ou seja, já está funcionando. Aqui na Hero Miners dá para também ter uma calculadora. Eu coloquei aqui de 400 GB o estimado que ela vai fazer. E realmente está aqui, ó, 4 caspos mais ou menos e 66.66 dólares por dia. No nosso site está mais ou menos isso aqui, ó. 3.95 caspos por dia e 68 centavos de dólar por dia. Outra coisa, então, que você quiser fazer, você pode vir no User Settings. Aí você coloca do 1 até o 8 aqui. E depois você troca a password que se desejar a mudar da sua KS0 Ultra. E esse foi o vídeo ensinando a vocês a configurar essa mineração compacta, um Home Mining de ASIC de mineração de criptomoedas da Ice River AKS0 Ultra para mineração de caspa. Se você quiser comprar uma dessa ou comprar outros tipos de Ace que entra lá no nosso site, pegue o meu WhatsApp e converse diretamente comigo para fazer uma compra assistida e garantida para você receber sua máquina em casa. Beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho